DJ MP7 Falta, falta, putaria Olha o DJ que te deixa tantinha Pra você ficar maluca Vai! Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Tá xeré com apertadinho Que vai me dar o cica hoje Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Tá xeré com apertadinho Que vai me dar o cica hoje Eu só quero ar de 14 Tá xeré com apertadinho Que vai me dar o cica hoje Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra um chão Soca essa porra Sem parar Soca essa porra Sem parar Mas se lafusatou Pra o decorador Super chupa Super maluca DJ MP7 Falta, falta, putaria Olha o DJ que te deixa tantinha Pra você ficar maluca Vai! Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra morrer Chupa essa porra, separa-a Chupa essa porra, separa-a Pra se levantar-a-dô Pra ter corra-a-dô Chupa a chupa Chupa barulho Ficou barulho Você vai lá Bl Qing O que é isso?